Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar Plagino Foco Hoje, hoje dedicado à questão das medidas excepcionais e temporárias de proteção dos trabalhadores e empregadores. Temos connosco o Eduardo Marques, a quem desde já agradeço o facto de ter aceito este convite, um novo convite, porque o Eduardo já esteve connosco há umas semanas atrás a falar do lay-off. Esta iniciativa da EJ, contamos hoje com já o nosso 12º webinar e foi uma iniciativa que foi criada com o objetivo central de estarmos conectados a partilhar conhecimento, a partilhar práticas relacionadas com estes desafios que agora nos foram sendo impostos por uma pandemia que nos assolou e que de alguma forma também veio mudar aqui as nossas lógicas de trabalho, as nossas lógicas de comunicação e veio também trazer aqui várias alterações ao nível legislativo que importa estarmos a par. Foi nesse sentido que realizamos este webinar em parceria com o Eduardo Marques. Como eu referi, hoje a temática vai se entrar nas medidas excepcionais e temporárias de proteção dos trabalhadores e empregadores. O contexto da exceção decorrente deste novo coronavírus motivou, como sabem, a adoção de algumas medidas e regimes temporários de proteção, quer de trabalhadores, quer das suas empresas. Importa, efetivamente, perceber em que é que consistem essas medidas, de que forma é que nós podemos utilizá-las ou não e, sobretudo, em que condições é que pode ter lugar a sua aplicação para saber se elas realmente se adaptam àquilo que é a nossa condição empresarial ou não. Enquanto empresa, de que forma é que eu posso usufruir destas medidas ou não estou abrangido pelas mesmas. Como referi, para partilhar então esta reflexão, estas práticas, estas medidas, convidamos o Eduardo Castro Marques. O Eduardo é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, tem uma especialização em Ciências Jurídicas Administrativas também pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e tem outra especialização em Direito dos Contratos e da Empresa, neste caso pela Escola de Direito da Universidade do Mundo. Em termos profissionais, é sócio da Sociedade de Advogados de Sergeira Namora, Marino e Falcão, e portanto é alguém que está absolutamente capacitado para nos falar sobre estas temáticas que nos traz aqui hoje. A lógica de participação será a mesma que nós temos seguido, podem ir, portanto, colocando as vossas questões através do bate-papo ou através do answers and questions, sendo que depois no final deixaremos sempre cerca de 10, 15 minutos para debater essas questões, ou então mesmo introduzi-las durante o debate, se elas mesmas se verificarem como pertinentes para aquilo que o Eduardo está na altura a apresentar. Portanto, sem mais demoras, vou passar a palavra ao Eduardo, que nos vai falar então das medidas excepcionais e temporárias de proteção de trabalhadores e empregadores nesta fase pós-Covid. Tem a palavra então, Eduardo. Muito obrigado. Boa tarde a todos, os que me veem e ouvem. Agradecer pelo gentil convite que a Enge me dirigiu. É com muito gosto que aqui volto. De facto, já tínhamos cá estado a falar a propósito do lay-off. E agora vimos falar sobre as medidas excepcionais e temporárias de proteção dos trabalhadores e empregadores. E, efetivamente, estas semanas não têm sido fáceis para nós, aplicadores de direitos, juristas, quanto mais para o cidadão comum. Tivemos 43 dias de estado de emergência, passaram cerca de 60, 62 dias dos primeiros casos de Covid em Portugal e durante este período foram já publicados mais de 180 diplomas relacionados com o Covid. Isto diz bem de que a pandemia sanitária também se transformou numa pandemia legislativa, obrigando-nos a um esforço diário constante de atualização, de interpretação, para que depois seja bem aplicado todo este acervo legislativo. Quanto a esta apresentação, eu trouxe aqui quatro, cinco temas. O primeiro, saber que apoios é que existem para os trabalhadores independentes e para os sócios-gerentes. Depois explicar o regime do teletrabalho, o atual regime do teletrabalho. Passar também pelas faltas e os respectivos subsídios atribuídos a trabalhadores. Falando também na questão das férias, que está acopulado com este último ponto. E se tivermos tempo, referir muito brevemente a questão, então, do controlo da temperatura dos trabalhadores. Tema muito recente. Como temos pouco tempo para tanta matéria, eu vou tentar ser rápido, dizendo apenas que existem dois diplomas fundamentais no que respeita a estes temas. O Decreto-Lei 10A, que foi objeto de retificações e alterações sucessivas, que aqui estão elencadas no slide, que estabelece medidas excepcionais e temporárias em situação desta situação epidemiológica, e depois o Decreto-Lei 10K, que estabelece um regime relativamente às faltas justificadas motivadas por assistência à família. Relativamente ao primeiro ponto, saber que apoios é que existem para os trabalhadores independentes e depois, mais tarde, vamos ver, porque este apoio foi alargado para os sócios-gerentes. Se trata-se de um apoio financeiro em resultado desta situação do surto de Covid-19, aplica-se aos trabalhadores independentes que não sejam pensionistas e que tenham tido uma obrigação contributiva em pelo menos 3 meses seguidos, ou 6 meses interpolados há pelo menos 12 meses, e foi, como dizia, através do Decreto-Lei 12A, já em 6 de abril, alargado este regime aos sócios-gerentes. E também aos membros de órgãos estatutários, de fundações, associações ou cooperativas com funções equivalentes. Dizer como, fazendo um parênteses, mas é um promenor técnico, mas que tem uma aplicação prática relevante, é que a formulação, a expressão que o legislador, que o governo utilizou, foi esta, de sócios-gerentes, coisa que, em bom rigor, não existe. Não existem sócios-gerentes. Existem sócios e existem gerentes. E existem sócios que também são gerentes e gerentes que também são sócios. E porquê é que isto tem uma aplicação prática relevante? É porque nós, com esta expressão, com esta formulação, ficamos sem saber se para aceder a este apoio os gerentes têm também que ser sócios ou se poderão aceder a este apoio os gerentes que não são sócios. Este apoio é, então, aplicado com determinados requisitos e eu aqui escolhi três que me pareceram os mais relevantes. Aqueles que poderão, então, aceder a este apoio aqueles que não tenham trabalhadores, as empresas, dos quais determinada pessoa é sócia-gerente, não tenham trabalhadores por conta de ontem ao seu serviço, estejam exclusivamente abrangidos pelos regimes de segurança social nessa qualidade, de MOI, significa que não podem estar a contribuir como trabalhadores por conta de ontem, e, terceiro ponto, que no ano anterior a sociedade tenha tido faturação inferior a 60 mil euros. Ora, como está bom de ver, isto limita a um universo muito reduzido aqueles que poderão beneficiar deste apoio. E essa foi, sobretudo, a razão pela qual se gerou um coro de críticas, da qual eu trago aqui como exemplo a reação da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, dizendo que este apoio deixaria milhares de fora, não só pelos outros requisitos, mas em particular por este limite de 60 mil euros de faturação anual, que é manifestamente insuficiente para abranger, para a latitude dos sócios-gerentes que existem em Portugal. Então, que requisitos é que são necessários, quer para os trabalhadores independentes, quer para estes sócios-gerentes, que requisitos é que são necessários para aceder a este apoio extraordinário? Nós temos dois requisitos. Um que estava na versão inicial do diploma e o segundo, a linha B, que depois viria a ser aditado. Quanto ao primeiro, exige que haja uma situação comprovada de paragem total da atividade ou da atividade do respectivo setor em resultado do surto da doença de Covid-19, e isto comprova-se ou através de declaração do próprio ou de uma declaração do contabilista certificado, no caso de tratarmos de regime de contabilidade organizado. Ou, segundo requisito, que foi trazido, como vos disse, apenas em 6 de abril, situação de queda abrupta e acentuada de pelo menos 40% da faturação no período de 30 dias anterior ao pedido, por comparação, estes 30 dias por comparação, à média mensal dos dois meses anteriores a esse período. Exemplificando, há alguém que tenha apresentado o pedido no dia 1 de maio, o período de referência, estes 30 dias será o mês de abril, que há de ser comparado pela média dos meses de fevereiro e março. Ou, caso seja mais benéfico, comparado é o período de referência, no meu exemplo, abril, pelo período homólogo do ano anterior, ou seja, iríamos comparar abril de 2020 com a faturação de abril de 2019. Para aquelas empresas que não têm uma existência superior a um ano, este período de referência, no meu exemplo, abril de 2020, irá ser comparado com a média mensal de todos os meses anteriores, que serão sempre inferiores a 12 meses. No que respeita à duração, ele tem a duração de um mês, que pode ser prorrogável por igual período, até ao limite máximo de 6 meses. No que respeita ao valor do apoio, temos dois apoios em função das situações em função da remuneração registrada. Nas situações em que o valor da remuneração registrada, com base de incidência inferior a 1,5 ias, 658,20 euros, o valor da remuneração, como base de incidência contributiva, terá como limite máximo o valor de 1 ias, ou seja, 438,81 euros. Já nas situações em que o valor da remuneração registrada é superior ou igual a 1,5 ias, o valor máximo será 635 euros, ou seja, uma remuneração mensal mínima garantida. Também aqui muitos disseram que era um valor insuficiente, um valor reduzido para fazer face às necessidades dos trabalhadores independentes e dos sócios gerentes. Referir ainda que uma alteração já de 13 de abril veio estabelecer uma regra de proporção relativamente ao segundo requisito, ao requisito dos 40% de faturação. E a meu ver bem, ou seja, é diferente, o apoio terá que ser diferente caso nós estejamos perante uma redução de 50% na faturação, ou de uma redução de 80% ou 90% da faturação. E, portanto, o legislador, com esta introdução, criou aqui um requisito de proporcionalidade que me parece ajustável. Está previsto ainda um diferimento do pagamento das contribuições devidas durante o apoio financeiro. Dizer que este diferimento é um adiamento, não é uma isenção do pagamento. Apenas está a prolongar para a frente, a empurrar, aliás, para a frente, o pagamento que terá que ocorrer no futuro. E quando é que terá que ocorrer? Esse pagamento tem que ser efetuado a partir do segundo mês posterior à associação do apoio e pode ser feito até ao prazo máximo de 12 meses, de 12 prestações mensais e iguais. E terminamos, então, o apoio que existe para os trabalhadores independentes e para os sócios gerentes. Relativamente ao teletrabalho, dizer que o teletrabalho estava já previsto no artigo 165, que o define como uma prestação laboral realizada com subvenção jurídica, habitualmente fora da empresa, através do recurso a tecnologias de informação e de comunicação, e poderia ser utilizada sempre que existisse uma compatibilidade com a atividade desempenhada, que, como sabemos, só existe em algumas circunstâncias. na indústria ou noutras circunstâncias similares, não é possível adotar o regime de teletrabalho. Então, o que é que aconteceu com o Covid? Qual foi o filme do teletrabalho do Covid? No dia 13 de março, através do Decreto-Lei 10A, o regime de teletrabalho passou a ser opcional, sendo que poderia ser unilateralmente determinado pelo empregador, ou requerido até pelo trabalhador, sem necessidade do acordo das partes e, desde que, mais uma vez, fosse compatível com as funções exercidas. Já no dia 20 de março, com o Decreto-Lei 2A, que foi o decreto que executou o estado de emergência, esta vertente opcional passou a ser obrigatória. E, portanto, desde lá até então, através do Decreto-Lei 2B, que se seguiu, ou mesmo, agora, mais recentemente, através da resolução do Conselho de Ministros de 30 de abril, a adoção do regime em teletrabalho é obrigatória para todas as relações contratuais, sempre que as funções em causa o permitam. E a questão foi saber o que é que isto significaria, em concreto, sempre que as funções em causa o permitam. O despacho 3.614, no que respeita aos contratos em funções públicas, veio-nos dar esta definição, mas gerou uma certa pergunta, que é, e se o trabalhador recusar esta prestação, fazê-lo em regime de teletrabalho? Bom, a resposta parece-nos óbvia, estamos perante uma ausência ao trabalho que pode conduzir a um procedimento disciplinar. Uma pergunta que se colocou é saber se o trabalhador oferece ou não a mesma retribuição estando ou não em teletrabalho. Sim, o regime do teletrabalho prevê um princípio de igualdade de tratamento e, portanto, a remuneração deve ser exatamente idêntica. Outra questão que se colocou foi quanto ao subsídio de alimentação. Saber se o teletrabalhador tem ou não direito ao subsídio de alimentação. O governo fez saber, através de uma resposta que deu ao GT, que nos foi dada a conhecer através da comunicação social, que entendia que sim, que o teletrabalhador, no regime privado, deveria receber o subsídio de refeição. dizer ainda que esta questão foi suscitada porque o despacho 3.614, no que respeitava ao setor público, tinha expressamente previsto que o Estado iria abonar, custear uma rúbrica idêntica. Não lhe chamou subsídio de alimentação, mas chamou-lhe, mas era uma rúbrica de valor idêntico, similar ao subsídio de alimentação. A pergunta que se coloca é se isto faz sentido, justifica-se esta solução. E muitos juristas, onde eu também me incluo, aliás escrevi sobre isto, entendem que não. E entendem que não porque se o governo, o governo, na opinião que manifestou, suportou-a no princípio da igualdade, e na nossa perspectiva, o princípio da igualdade obriga-nos a tratar igual o que é igual e desigual o que é desigual. E também tem sido essa, na verdade, o entendimento da jurisprudência, da qual vos trago um exemplo aqui do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 2018, portanto relativamente recente, que nos diz que, salvo disposição contrária em sede de contrato de trabalho individual ou de instrumento de regulamentação coletiva, o subsídio de alimentação não integra a noção de retribuição, tendo antes a natureza de benefício social que se destina a compensar os trabalhadores das despesas com a refeição principal do dia em que presta um serviço efetivo tomada fora da residência habitual. Ora, se é este o objetivo, o escopo do subsídio de alimentação e não estando o teletrabalhador a prestar a tal refeição fora da residência habitual, não se justificaria o pagamento do subsídio de alimentação. Muito embora, agora para finalizar, eu depois tenha também aconselhado os meus clientes a suportar este subsídio de alimentação, porque antecipamos que o entendimento da ACT seja exatamente o que esteja articulado com o entendimento do governo e, portanto, para evitar processos de controordenação, talvez fosse avisado suportar este subsídio, muito embora a minha posição de princípio seja contrária pelas razões que apresentei. Outra questão é saber se o teletrabalhador está ou não abrangido pelo seguro de acidente de trabalho. Sim, está ao abrigo do tal princípio da igualdade de tratamento. Uma informação prática, mas importante, é de que essa informação deve ser transmitida à asseguradora de acidentes de trabalho, para que não haja nenhum problema ajusante. O empregador pode controlar a prestação de atividade em regime de teletrabalho, pode, está previsto, aliás, no código, esse controle da prestação, deve, todavia, respeitar a privacidade do trabalhador, os tempos de descanso e de repouso da sua família, mas dizer-vos que está até prevista uma visita à residência do trabalhador, que deve ocorrer entre as 9 da manhã e as 19 horas da tarde, pois claro, estando confinado ou estando limitado, aliás, a dois objetivos muito específicos, ao controle da atividade laboral ou ainda à manutenção ou fornecimento de instrumentos de trabalho. claro que esta questão levanta-nos sérios problemas. Hoje temos uma panóplia de instrumentos que podem controlar o trabalho à distância, que podem suscitar questões que respeitam à violação da privacidade do trabalhador. E sobre esta matéria, e muito bem, a CNPD percebeu que havia aqui um risco em função desta transição digital da noite para o dia, em que muitos de nós começámos a trabalhar em plataformas informáticas a partir das nossas casas, a CNPD percebeu isso e fez sair, fez publicar um conjunto de orientações das quais eu aqui trouxe apenas um resumo delas. Como regra geral, reforçou a proibição da utilização dos meios de vigilância à distância com a finalidade de controlar o desempenho do trabalhador, regra que aliás já estava prevista no artigo 20 do nosso código, fazendo também aqui um apelo à aplicação de princípios de proporcionalidade e de minimização dos dados pessoais com respaldo no RGPD, no Regulamento Geral de Proteção de Dados. E portanto, softwares que não são admitidos, todos aqueles que registam as páginas da internet, a localização, que registam os utilizadores dos dispositivos periféricos, que fazem a captura de imagem do ambiente de trabalho, que observam e registam quando é que se inicia o acesso a uma aplicação, dando aliás exemplos de vários softwares que estão, muitos deles disponíveis gratuitamente na internet, que podem de facto permitir aqui uma utilização abusiva no controle dessa prestação. Isto significa que o empregador não pode controlar o trabalhador, a execução da sua prestação laboral, designadamente controlar o seu horário? Não, não significa isso. Antes, pelo contrário, aliás, está previsto que isso deva ocorrer. A Comissão sugeriu aqui até algumas hipóteses, como um controle feito através da fixação de objetivos, de criação de obrigações de reporte, a marcação do reunião de teleconferência e também outras soluções para controlar os horários. Dizer-vos que poderíamos pensar em soluções como obrigação de envio de e-mail, de SMS ou de outro qualquer modo que permite controlar a disponibilidade, demonstrar que não foram ultrapassados os tempos máximos de trabalho permitidos por lei e dando a nota final de que nada impede que esse controlo vá sendo feito telefonicamente ou através de correio eletrónico. Terminado então que está a parte do teletrabalho, vamos avançar para o terceiro e quarto ponto, ou seja, as faltas do trabalhador e que a atribuição de subsídios é que isso gera, bem como a questão do apoio excepcional à família. E sobre isto dizer-vos que este é o slide da síntese do que vamos tratar no que respeita às faltas, mas dizer-vos que como nota introdutória mas essencial e que deve percorrer todo o nosso espírito ao longo desta secção é de que todos estes apoios só são possíveis de ser atribuídos desde que não seja possível a prestação de trabalho em regime de teletrabalho. Ou seja, numa palavra, se for possível teletrabalho não é possível a aplicação de nenhum destes subsídios, nenhuma destas medidas. Então, no primeiro caso, nós poderemos ter falta justificada para a assistência a filho ou neto em situação de isolamento profilático, ou seja, sempre que um filho ou neto esteja em isolamento profilático, poderá haver falta justificada menor de 12 anos, poderá haver falta justificada com a atribuição de um subsídio do período máximo de 14 dias em que é suportado 100% da remuneração de referência. E sobre este ponto eu já não falarei mais e portanto julgo que ficará esclarecido. Passando para o segundo ponto que tem a ver com o encerramento das escolas. No primeiro se falávamos de isolamento profilático, no segundo vamos falar o que é que acontece relativamente ao encerramento das escolas. E aqui pode haver faltas justificadas para a assistência a filho ou outro dependente menor de 12 anos e vamos ver três hipóteses, três regimes. O que é que acontece para os trabalhadores por conta de outro, para os trabalhadores de serviço doméstico e nos trabalhadores independentes. Não vão ser faltas, porque os trabalhadores independentes não faltam, como é óbvio, mas podem beneficiar do tal apoio excepcional à família. E por último, a falta justificada para a assistência a cônjuge ou parente afim. É o caso de um determinado familiar que nós estamos num lar em que esse lar foi encerrado por determinação administrativa, nós que necessitamos de prestar assistência a esse familiar que estava no lar, que proteção é que temos. Vamos então avançar para o segundo ponto e relativamente a este segundo ponto dizer-vos que consideram-se justificadas, mas com perda de retribuição, as faltas que são prestadas por alguém que presta assistência inadiável a filho ou dependente a cargo menor de 12 anos, resultante da suspensão das escolas ou encerramento das atividades letivas e não letivas presenciais de estabelecimento escolar ou equipamento social de apoio à primeira infância ou deficiência quando tenha sido determinado por autoridade de saúde ou governo. Significa que na relação direta com o empregador estas faltas são justificadas com perda de retribuição, mas que vão ter um apoio excepcional à família. Dizer-vos também que independentemente das creches reabrirem no próximo dia 18 de maio, conforme foi determinado no Conselho de Ministros, é possível as famílias optarem pela continuação deste regime de apoio à família. Então, no caso de trabalhadores por conta de outrem que tenham, como vimos, estamos a falar no caso de encerramento das escolas de menores de 12 anos e desde que não seja possível prestar teletrabalho, o trabalhador nessas circunstâncias poderá então ter direito a um apoio excepcional correspondente a dois terços da sua remuneração, ou seja, perde um terço da sua remuneração e os restantes dois terços vão ser suportados em partes iguais, 50% pela entidade empregadora e 50% pela segurança social, calculado naturalmente de forma proporcional em função do número de dias de falta. Quem é que tem que pagar? É a entidade empregadora que tem que suportar a totalidade porque este sistema funciona em regime de reembolso. O pagamento será feito através de transferência bancária. Sobre o valor do apoio são devidas contribuições e cotizações para a segurança social? Sim, o trabalhador pagará a cotização dos 11% que lhe é devida e a entidade empregadora suportará os 50% da contribuição que lhe cabe porque como vimos suportará apenas 50% dos tais dois terços. O que é que deve fazer a entidade empregadora? deve recolher as declarações que os trabalhadores lhe enviarem e proceder ao formulário que está disponível na Segurança Social direta e apresentá-lo. Sendo que relativamente às datas e caso se mantenha o encerramento das escolas dizemos que se for relativo ao mês de Abril este formulário deve ser apresentado entre 1 a 10 de Maio portanto estamos exatamente no período no qual deve ser apresentado no mês de Maio 1 a 10 de Junho e assim sucessivamente de forma mensal e isto tem que ser feito sempre mensalmente. Questões muito práticas se um dos progenitores estiver em teletrabalho pode o outro beneficiar do apoio excepcional à família? Não. Esta é porventura uma das questões que as famílias mais injustiça sentiram porque em boa rigor aquilo que o governo processionou é de que se um dos progenitores estiver em teletrabalho isso permitirá prestar assistência ao filho ou menor de 12 anos e portanto basta que um deles esteja em teletrabalho que isso é uma causa impeditiva do apoio do outro de beneficiar deste apoio. O apoio excepcional à família é compatível com o apoio recebido em regime de lay-off? Não. Este apoio não é acumulável nem com o lay-off nem qualquer um dos programas previstos no decreto-lei 10G plano de formação incentivo financeiro ou isenção temporária. O apoio excepcional pode ser atribuído a ambos os progenitores em períodos diferentes? Sim. Desde que naturalmente o outro não se encontre em teletrabalho como já tínhamos visto. Segunda situação Então, trabalhadores de serviço doméstico podem beneficiar deste apoio? Sim. O valor do apoio corresponde a 2 terços da remuneração registada no mês de janeiro de 2020. Tem como limite mínimo uma remuneração mínima mensal garantida e o limite máximo três vezes esse valor de 1905. Este apoio é pago diretamente aos beneficiários e é pago 1 terço que é suportado pela segurança social. Mantendo as entidades empregadoras a obrigação de pagar 1 terço da remuneração portanto é dividido da mesma forma que o exemplo anterior 50% aqui é que coloquei 1 terço mas a fórmula é exatamente a mesma a entidade empregadora mantém a obrigação de emitir declaração dos tempos de trabalho e de remuneração normalmente declarada relativa ao trabalhador e pagar continuar a pagar as correspondentes contribuições e cotizações da remuneração. Terceira então possibilidade o que é que os trabalhadores independentes podem solicitar se tiverem que prestar apoio se tiverem que prestar assistência a menor de 12 anos no caso de encerramento das escolas. Aplica-se então a trabalhadores independentes que nos últimos 12 meses tenham tido a obrigação contributiva em pelo menos três meses consecutivos. O valor do apoio é correspondente a um terço da base de incidência contributiva mensualizada referente ao primeiro trimestre de 2020 portanto é a média desse trimestre o apoio tem por limite mínimo um iás e como limite máximo 1097,02 euros. Terceira então hipótese o que é que podemos fazer se tivermos que prestar a tal assistência a cônjuge ou pessoa que viva em união de facto ou economia comum com o trabalhador ou prestar ainda assistência aparente ou afim na linha reta ascendente e dando aqui indicando como exemplos o pai, a mãe, o sogro, a sogra o avô ou a avó que se encontre a cargo do trabalhador que frequente equipamentos sociais cuja atividade seja suspensa pensemos então nos tais nos lares por determinação da autoridade de saúde e uma questão importante desde que não seja possível continuidade de apoio através de resposta social alternativa penso por exemplo no município da Maia em que encerrou-se um lar mas o município acautelou assegurou que aqueles idosos fossem transferidos para outro lado com capacidade de os receber e portanto aqui não teríamos possibilidade de aceder a este apoio e portanto nesta circunstância as faltas prestadas por esses trabalhadores consideram-se justificadas mas com perda de retribuição não existindo qualquer subsídio que lhe seja atribuído o que é que o trabalhador nessas circunstâncias poderá fazer poderá exigir proceder à marcação das férias poderá então marcar as férias mediante o acordo se for possível mas que não é necessário o acordo se conseguir através da cor tanto melhor mas não havendo acordo poderá de forma unilateral agendar essas férias mediante comunicação por escrito com antecedência de dois dias relativamente ao início desse período neste caso o trabalhador tem direito à retribuição durante o período das férias tem é exatamente o mesmo sistema recebe a remuneração como se estivesse a trabalhar a única diferença aqui é a questão do subsídio de férias que não tem necessariamente o empregador não está obrigado a pagá-lo de imediato ele pode ser pago na sua totalidade até ao quarto mês seguinte ao do início do gozo das férias se forem se iniciarem agora daqui a quatro meses até daqui a quatro meses o subsídio terá que estar integralmente pago não sei como é que estou de tempo creio que estou a cumprir o tempo que me estava confiado vamos então ao último ponto controlo da temperatura dos trabalhadores com trinta e quatro minutos trinta e cinco minutos de webinar perfeitamente de volta muito obrigado relativamente a esta questão que gerou muito celema foi publicado recentemente no passado dia 1 de maio o decreto lei 2020 2020 que basicamente previu a possibilidade de os empregadores controlarem a temperatura dos trabalhadores diz então esse diploma que exclusivamente por motivos de proteção da saúde do próprio e de terceiros podem ser realizadas medições de temperatura corporal a trabalhadores para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho diz-nos ainda que é expressamente proibido o registro da temperatura corporal associada à identidade da pessoa salvo com expressa autorização da mesma e que caso haja medições de temperatura superior já normal temperatura corporal pode ser impedido o acesso dessa pessoa ao local de trabalho isto gerou tem gerado uma enorme discussão desde os juristas desde os laboralistas dos juristas de direito de trabalho aos especialistas em proteção de dados pessoais motivados até por uma posição eu diria inérgica da Comissão Nacional de Proteção de Dados que em reação a este diploma veio dizer que isto era uma norma era uma infelicidade e um disparate jurídico a Comissão já tinha feito sair 23 de Abril 2020 porque esta questão já soava pelos corredores já se ouvia falar quando regressássemos ao trabalho dentro das medidas de contingência esta estava a ser cogitada e então a 23 de Abril 2020 a Comissão Nacional de Proteção de Dados fez sair também uma linha de orientações sobre a recolha de dados de saúde para ir nos dizer que os dados de saúde são dados sensíveis isso nós também já sabíamos que a entidade empregadora não conhece nem pode diretamente recolher ou registar dados de saúde dos trabalhadores e portanto só é informação só é permitida recolha de informação de saúde no contexto da medicina no trabalho o que significa que só o médico só os técnicos que estão envolvidos na medicina no trabalho poderão tratar esses dados e que havia uma necessidade de prevenção de contágio pelo novo coronavírus que essa necessidade não legitimava sem mais a adoção de toda e qualquer medida por parte da entidade empregadora isto quase que era um aviso para o que aí viria não pode então dizia a comissão 23 de abril que não pode uma entidade empregadora proceder à recolha e registro da temperatura corporal dos trabalhadores ou de outra informação relativa à saúde ou a eventuais comportamentos de risco dos seus trabalhadores mas o profissional de saúde pode no âmbito da medicina no trabalho avaliar o estado de saúde dos trabalhadores e obter as informações que se revelem necessárias para avaliar a aptidão para o trabalho que era uma coisa aliás que já sucedia e eu trazia aqui então quatro ou cinco perguntas que suscitam que me suscitam face a este panorama legislativo que para além de trazer uma incerteza brutal no nosso cotidiano profissional nas relações laborais portanto nós temos neste momento empresas que não sabem se podem ou se não podem porque a lei parece que pode parece poder o governo parece secundar a lei mas temos a comissão nacional de proteção de dados com capacidade inspetiva a dizer que não e portanto estamos aqui numa encruzilhada mas trago mais do que respostas perguntas não estará este decreto a limitar um direito fundamental depois outra questão é o diploma parece permitir este tratamento através do consentimento do trabalhador ora diz-nos a lei de execução do regulamento geral de proteção de dados diz-nos o regulamento geral de proteção de dados que é aliás um regulamento europeu que o consentimento não é base de licitude para tratar estes dados pessoais que além do mais são dados sensíveis depois questões muito práticas quem é que efetua a medição é que nós para controlar por exemplo o álcool no sangue ou substâncias psicotrópicas sempre exigimos que fosse a medicina no trabalho o diploma parece não obrigar a que seja a medicina no trabalho a fazê-lo e mesmo se obrigarmos a medicina no trabalho a fazê-lo as empresas neste momento terão essa capacidade vamos ter um médico em cada empresa a fazer esta medição todos os dias é impossível essa exigência cumprir-se depois o que é temperatura corporal normal qual é o limite nós sabemos que o ser humano tem temperaturas corporais diferentes a minha temperatura corporal normal pode não ser a do meu semelhante e mais do que isso também sabemos que só cerca de 30% daquilo que são as estatísticas anunciadas só 30% de infetados é que acusam temperaturas superiores à dita temperatura normal depois por fim quais as consequências para o trabalhador que devido à medição seja impedido de aceder ao local de trabalho o que é que acontece vai para casa como é que vai vai sem receber nada são faltas justificadas injustificadas implicam perda de retribuição se implicam perda de retribuição que proteção é que lhes é dado é através do isolamento profilático é que isso é preciso uma declaração própria de uma autoridade de saúde ele sai da empresa e vai para uma autoridade de saúde basta que a temperatura como sinal como sinal para como indício para que seja incluído no isolamento profilático portanto parece-me que se legislou este artigo saiu sem pensar em todas estas consequências práticas e é isto que está a acontecer nas empresas e são estas as dificuldades depois que geram no cotidiano nas decisões que se tem que tomar e eu terminava por aqui agradecendo naturalmente a vossa atenção e estando disponível agora para esclarecer e para debater e partilhar aquilo que vos parece ser útil agradecendo mais uma vez a vossa atenção Antes mais muito obrigado Eduardo por estes esclarecimentos relativamente a estas temáticas são temáticas que estão obviamente na ordem na ordem do dia e portanto tínhamos deixar então aqui um espaço aberto de partilha de questões de considerações que eram colocadas relativamente a esta apresentação e eu começava também por uma questão que provavelmente ainda não estará resolvida porque segundo o que o Eduardo referiu aqui já um conjunto de dúvidas e questões que se levantam relativamente a esta questão da medição da temperatura que ainda não estão devidamente portanto previstas na lei mas uma das coisas que a lei só para ver se se percebe permite a medição da temperatura mas não permite o registro da mesma ou seja eu posso enquanto enquanto a empresa medir a temperatura corporal de um colaborador meu mas não posso registrar essa temperatura não há aqui digamos uma dissonância então se eu vou medir a temperatura mas depois não posso registá-la formalmente para poder justificar que aquele trabalhador tenha aquela temperatura pois a questão isso foi foi aliás sinalizado também pela Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados em entrevista dada à Renascença e isso já foi o Governo a responder a dizer bom calma porque isto não é possível fazer o registro mas também esquecendo uma questão importante que também já foi sinalizada é que a operação de leitura já é uma operação de tratamento de dados para se tratar dados há uma grande dificuldade na percepção do que significa tratamento de dados pessoais eu costumo dizer na altura em que começámos a fazer implementações da RGPD em muitas organizações muitos CEOs muitos diretores nos diziam bom eu não trato muitos dados está tudo na garagem ou no arquivo bom arquivar também é um processo de tratamento de dados e portanto ler a temperatura obviamente que é uma operação de tratamento de dados pessoais a questão do registro como notou e muito bem então se nós estamos preocupantes com a questão da saúde pública então aquela pessoa não tem que ser imediatamente sinalizada porque se entendemos que ela não está apta para entrar no seu local de trabalho e exercer as suas funções é porque ela também não está apta a circular nos transportes públicos a ir ao supermercado a fazer o seu cotidiano e portanto precisa de um do tal isolamento profilático e portanto se nós não conseguimos registrar e dizer quem é que solução é que aqui se arranjou por isso é que não faz sentido e portanto a pergunta colocou é muito pertinente porque efetivamente está mal construído este sistema ok está aqui um reforço desta questão não terá sido a posição da CNPD limitada pela orientação emitida pela direção geral de saúde não pode ler aqui se conseguiu ver no answers and questions eu só não terá sido a posição da CNPD limitada pela orientação emitida pela direção geral de saúde não sei a que orientação da direção geral de saúde estaremos a falar e portanto se o participante anónimo puder esclarecer estamos com perguntas aqui no bate-papo estamos aqui a uma pergunta da Mafalda que referi fiquei com uma dúvida no que diz respeito ao apoio a menores a entidade empregadora é obrigada a oferecer oportunidade de teletrabalho? não é oferecer oportunidade se for possível a prestação de trabalho em teletrabalho ela é obrigatória deixou de ser opcional portanto todas as relações laborais entre a entidade empregadora e trabalhador em que seja possível que essa relação seja feita efetuada em teletrabalho ela passa a ser obrigatória estando essa pessoa em teletrabalho não pode beneficiar dos apoios excepcionais à família que eu referi e não pode também beneficiar o cônjuge dessa pessoa que está em teletrabalho mas compete também a entidade empregadora para assegurar que os meios necessários para que essa atividade seja exercida exatamente tem havido muita discussão também em torno da questão dos professores e dos alunos que é a questão de obrigatividade de teletrabalho mas depois alguns não têm às vezes a questão de meios de formação para exercer essa atividade é a obrigação é a obrigação da entidade patronal para dar esses meios incluindo a formação certo? Exatamente deve ser a entidade empregadora que deve promover todas as condições para que o teletrabalho possa ser exercido aliás há empresas até que estão a custear a aquisição dos portáteis de todos os sistemas e estão aliás a custear o aumento do consumo que resulta de estarem nas suas residências em pacotes de internet ou de consumo de água e de luz O caso dos professores ou de outras pessoas que não têm o dinheiro e que para o seu exercício a sua função em teletrabalho sejam importantes competências na área tecnológica na área das novas plataformas terá que ser previdenciada pela empresa de forma obrigatória Tem aqui uma pergunta também não consigo ver de quem mas ficar em casa com os filhos e ter que trabalhar se for possível o teletrabalho não receber qualquer subsídio não é injusto? Exatamente eu sinalizei sinalizei exatamente essa injustiça porque no fundo aquilo que o governo o governo o legislador depreende é que quem está em teletrabalho consegue além de trabalhar prestar assistência aos filhos e eu com toda a franqueza que tenho uma filha de um ano e um mês é um desafio tremendo portanto eu imagino quem tem mais do que um filho é muito difícil mas são medidas excepcionais também para responder à excepcionalidade desta vida portanto nós também temos que nos capacitar que somos um país pobre ou seja nós vemos nas notícias que falar em mil milhões e aquilo que nós a maior parte dos economistas estimam em que nos próximos tempos vamos gastar com esta situação numa primeira fase eram sete mil milhões depois já com segurança sociais já com subsídios de emprego já apontamos para os 15 mil milhões que é mais ou menos 4% do PIB portanto tenham como referência 15 mil milhões Espanha vai prevê gastar 100 mil milhões a França e o Reino Unido 300 mil milhões e a Alemanha 500 mil milhões portanto só para termos noção da escala e portanto como também o Sr. Ministro da Economia já anunciou tudo o que se dê agora serão impostos amanhã portanto temos aqui que jogar também com estas razões de ordem financeira mas concordo é de facto injusto injusto no sentido de até pragmaticamente ser um desafio tremendo para as pessoas para as famílias Ok tentando seguir aqui então as perguntas todas estão a cair uma pergunta do Miguel os gerentes para além desse apoio não podem estar incluídos no layoff? Não os gerentes não não é compatível um medido um apoio com o outro o que está previsto no layoff para os gerentes é a isenção temporária das contribuições para a segurança social a cargo da entidade empregadora mas se estiverem a beneficiar daquela medida não podem beneficiar deste apoio portanto são incompatíveis temos aqui então se puder ler Eduardo a questão do answers in questions o nosso participante estava concretizou a questão Ok Direção-geral de saúde orientou no início da pandemia que apenas a medicina no trabalho poderia controlar a temperatura poderia ou deveria a comissão ter ido além desta violanda a posição da por isso é que eu fiz específica referência à circunstância da comissão ter lançado aquelas orientações de controle da temperatura até antes do decreto sair esta é a opinião da comissão nacional de proteção de dados desde há muito tempo e já suportada pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados e mesmo antes através da diretiva de 95 que foi transposta para Portugal com a lei de 98 portanto isto não é uma posição nova que a comissão tenha tomado então quanto à questão da base de licitude é pacífico para todos que o consentimento não é base de licitude para o tratamento destes dados portanto não há seria sempre por razões de interesse público de saúde pública e não através do consentimento e portanto aquela autorização expressa que aparece ali naquele artigo é efetivamente um pouco despropositada até depois pelas circunstâncias práticas que já aqui conversámos de ler e não registar mas quer dizer então aquilo não interessa ao resto da comunidade não está apto para trabalhar mas está apto para circular na comunidade e fazer o cotidiano portanto não me parece que tenha sido influenciada para a Direção-Geral de Saúde a Direção-Geral de Saúde e a Comissão Nacional de Correção de Dados é que estão em sintonia porque efetivamente para fazer este tipo de ações de operações de tratamento sempre foi exclusiva à medicina do trabalho reparo que ao empregador só é permitido saber se o trabalhador está apto ou inapto para o trabalho não sabe as razões da inapetidão não sabe se tem uma síndrome cardíaca se tem diabetes nunca sabe essa informação porque ela é reservada só tem que saber se está apto ou se não está apto e aqui o procedimento deveria ser a meu ver idêntico temos aqui mais uma questão do nosso participante anónimo as empresas que acederem ao layoff podem distribuir dividendos? não não podem estão proibidas durante o período do layoff a Mafalda pede desculpa pela existência de forma alguma a Mafalda estamos aqui para tentar esclarecer as dúvidas mas a quem compete garantir que está a ser cumprida a oportunidade do teletrabalho VS versus apoio SS ou apoio da Segurança Social a quem compete garantir que está a ser cumprida a oportunidade do teletrabalho versus apoio da Segurança Social sendo que a entidade empregadora solicita o preenchimento da mesma o preenchimento do apoio será sim ok aqui poderá haver uma futura inspeção da Segurança Social que verifique que aquela empresa quis beneficiar de um apoio quando não tinha condições para o fazer porque deveria ter implementado o sistema de teletrabalho portanto é isso que vai acontecer eu não tenho dúvidas nenhum mas que quer quanto a estas medidas quer aliás sobretudo no lay-off simplificado em que o legislador até fez sair depois uma norma que obriga as empresas a guardar durante três anos toda a informação relevante para o lay-off simplificado que existirão inspeções neste momento a prioridade da Segurança Social é tentar agilizar ao máximo estes processos e portanto a apreciação o crivo é sumário é muito ligeiro e que mais tarde não tenhamos dúvidas que haverá inspeção pergunto ainda se a empresa só a empresa é penalizada sim só a empresa será penalizada podendo discutir-se aqui se o trabalhador uma vez que era possível o teletrabalho e aí iria receber a totalidade da remuneração e em função do apoio perdeu parte da sua remuneração poder exigir à empresa essas diferenças salariais eu admito que isso seja possível e isso seria bom para os advogados Ok, estamos aqui tempo para ver mais algumas questões um cônjuge pode usar do apoio de assistência em filhos se o outro cônjuge estiver em lay-off? Pode Se este último for colocado pela empresa em situação de lay-off o outro cônjuge perde o apoio de assistência à filha? Se este último for perde são incompatíveis sim Ou seja sempre que haja um dos cônjuges que possa estar em teletrabalho o apoio está fora de questão Exatamente Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo É isso mesmo Tem aqui outra pergunta um bocadinho mais da opinião Entendo que a automonitorização da febre será uma ou única solução quando não seja viável ter um médico de trabalho E se por acaso uma colega minha disse exatamente isso quando estávamos a discutir o diploma diz assim Bom não podendo ser o consentimento base de licitude não tendo eu médico todos os dias para às nove horas à entrada da empresa verificar a temperatura a única solução é pedir a cada um dos trabalhadores voluntariamente prestar essa informação Isso seria uma fraude à lei Isso seria à boa maneira latina e portuguesa fazer uma curva àquilo que se pretende porque obviamente que isso não nasceu da intrínseca vontade do elemento volitivo do trabalhador anunciar a sua temperatura corporal Portanto isso não me parece que seja a solução Não me parece que seja a solução E vamos lá ver Há aqui neste período de pandemia e de exceção Há vários atropelos não tenhamos dúvida disso Aqueles que são mais juristas e mais técnicos a pele tem-se iriçado toda sempre que saem diplomas muitas vezes que tinham que ser leis ou decretos-leis e matérias que estão a sair em portarias matérias que nem sequer se foram legisladas e que saem nas facs da Segurança Social e da DGERT Enfim quer dizer há de facto aqui coisas que são muito difíceis mas eu também percebo que vamos lá ver saíram 180 diplomas só referentes ao Covid tem sido muito difícil portanto eu não queria acho que nenhum de nós queria estar na pele dos governantes nesta altura é difícil cometem-se erros alguns se calhar são mais bravos do que outros eu também não estou não isento de críticas por exemplo o lay-off teve oito diplomas consecutivos saiu a 15 de março em primeira versão no dia seguinte foi retificado passado uma semana saiu um decreto-lei que revogou tudo que estava para trás voltou a baralhar e voltar a dar quer dizer há aqui às vezes algum desnorte mas são mesmo as circunstâncias excepcionais que assim o ditam por falar em assaltos à lei a empresa pode expedir quem quiser antes aceder ao lay-off e depois aceder a este bom o que o sistema eu agora fiz aqui qualquer coisa não sei saída estava eu a dizer o que o que o a regra do lay-off prevê é a proibição de despedimentos objetivos significa que durante a medida e nos 60 dias seguintes o beneficiário a empresa beneficiária do lay-off não pode promover despedimentos objetivos a saber despedimentos por extinção do posto de trabalho e despedimentos coletivos a lei esqueceu-se do despedimento de adaptação que é também um despedimento objetivo mas não está lá porventura por ter sido por ser pouco utilizado mas significa então ao contrário que a empresa pode comunicar que é necessidade dos contratos a termo pode fazer denúncias num período experimental cessar comissões de serviço a pergunta respondendo à pergunta em concreto pode despedir antes para depois beneficiar a seguir sim literalmente a leitura que se resulta do diploma é que sim não pode promover despedimentos objetivos na pendência e nos 60 dias seguintes que já respondemos a todas as questões que foram sendo sempre colocadas há aqui uma que nos estão a perguntar que tinha escrito ao layoff pode aceder a outros apoios como por exemplo as linhas de crédito estou a responder isto porque isto tem a interferência direta com o que eu acabei de dizer se é verdade que pode despedir antes do layoff e depois aceder ao layoff já assim não é relativamente às linhas de crédito atenção elas são compatíveis são cumuláveis pode aceder ao layoff e pode beneficiar das linhas de crédito mas as linhas de crédito têm regras específicas no que respeita à manutenção do nível de emprego e à proibição de despedimentos muitas delas que até obrigam a que não se proceda a despedimentos desde o final de fevereiro e início de março portanto convém ver em função de cada uma linha de crédito as obrigações específicas de cada uma Ok, acho que temos as questões todas respondidas muito obrigado Eduardo pela forma muito prática e operacional como por um lado fez a apresentação e por outro também respondeu estas questões não sei se quer deixar algumas notas finais antes de terminarmos Não, eu queria agradecer sobretudo a atenção e a participação é sempre bom haver muitas perguntas porque é sinal que as pessoas pelo menos estiveram atentas e portanto gostei muito de aqui estar são temas difíceis alguns deles técnicos aborrecidos e portanto pedir-vos desculpa porque se eventualmente alguma parte da apresentação foi demasiado técnica e portanto menos interessante na apresentação espero que tenha sido útil é esse o desidrato desta apresentação tentar cumprir o timing para não ser muito aborrecido e cansar as pessoas e portanto estar à disposição para qualquer dúvida que queiram colocar estarei sempre disponível portanto gostei muito muito obrigado a todos e que espero que da próxima vez possa ser fisicamente um bom sinal para todos nós sem dúvida muito obrigado mais ou menos pela sua participação pelo menos na minha perspectiva não foi absolutamente nada apesar de serem questões técnicas e às vezes maçudas de forma como apresentou para a lenda esclarecedora também foi dinâmica com exemplos e obrigado por isso aos nossos participantes agradecer também a vossa participação no facto de terem estado connosco e este conjunto de perguntas que colocaram agora no final que também ajudam à dinâmica esta participação de troca de ideias e de perspectivas obrigado pela vossa participação uma vez mais dizemos também que temos já também o próximo webinar calomerizado para o dia 13 de maio vai ser dedicado à temática do coaching coaching para o foco coaching para o foco e agora estava aqui não quero cometer nenhuma e para a motivação peço desculpa que é algo também é uma ferramenta que atualmente será importante para mantermos aquilo que é o foco nos nossos objetivos se puderem juntem-se a nós nessa altura e muito obrigado até lá fiquem bem mas fiquem também conectados ao conhecimento das competências obrigado até uma próxima e aí Obrigado.